E aí A bomba, pelo menos eu escandei, é um resumo do novo histórico. Hoje, na parte do mundo, ele está tendo um bom sucesso. A bomba, de vidro, na água, está tudo o que vai acontecer. A bomba, de vidro, na história de paz, é o que vai acontecer. A bomba, de vidro, na água, está tudo o que vai acontecer. A bomba, de vidro, na água, está tudo o que vai acontecer. A bomba, de vidro, na água, está tudo o que vai acontecer. E aí ... ... ... ... ... Oi. O que é isso? 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 O que é isso?